Conta pra gente, assim, em detalhes, como que foi isso e o quanto melhorou, né, Débora? Ah, 90%. Pra o senhor ter ideia, eu tô agora sentada na cama de pernas cruzadas, né, em posição de chinês mesmo, de budinha, e o meu joelho está perfeito. E isso não era possível? Não, não era possível. Eu tinha sempre que me sentar com uma perna esticada. Hoje eu tô com o joelho dobrado, entendeu? O meu pé tá em cima dele. Maravilha! Seja bem-vinda! Qual é o teu nome? Meu nome é Débora. Débora! Débora, você fala de onde? Eu falo do Rio de Janeiro. Opa! Rio de Janeiro. Legal. Seja muito bem-vinda. Débora, no que eu posso te ajudar hoje? Então, eu tô amando as suas aulas, tô assim, fazada. Que bom! Primeiro que eu tenho, eu fiz uma cirurgia no joelho há dois anos atrás e não fiz o tratamento de reabilitação, porque nós entramos na pandemia e tal. E aí eu venho sofrendo com essas dores. Eu sou professora de educação física e, mesmo assim, nem em casa eu consegui fazer que essas doenças cessassem, né? E venho sofrendo muito. E ontem eu tive a experiência, na aula, de ter uma noite de sono sem usar o travesseiro entre as pernas. Nossa, que fantástico! E a minha dor, de ter feito, sumiu. Eu tenho quatro hérnias de disco, devido a muitos anos dando aula de spinning, né? Bike indoor. E aí acabei adquirindo essas hérnias, nas quais também ontem me aliviaram muito. Teve até um certo momento que o senhor pediu pra gente ficar de pé e dar aquela meia que reboladinha pra dar uma olhada, né? E assim, 90%... Uau! Yes! Entendeu? Agora, eu tenho uma pergunta, assim, é muito pessoal minha, assim, até porque... Faz parte da minha família. Que ela tem lupus. E ela tem, às vezes, assim, ela tem uma mudança de comportamento muito grande, assim, do nada. Mas é um lupus muito bem controlado. É uma menina que faz atividade física constantemente, faz luta, mas ela tem, assim, uns picos. Eu queria saber, tem como, através da reflexologia, poder dar uma amenizada? Ou se é a parte emocional que o senhor ainda vai tratar, vai ensinar? Parabéns, parabéns. A sua pergunta tá muito alinhada com quem tá no curso. É. A gente observa na pergunta dos alunos, né? Aquele aluno que tá prestando atenção no curso. Então, você tá alinhada, você já tá sabendo que eu vou chegar na parte emocional. É, na parte emocional, é. A menina, que idade que ela tem? Ela tem 24 anos. E foi descoberto lupus com 16. Lupus com 16 anos. Você tá observando que eu tô escrevendo, né? Sim, sim, com certeza. Então, ó, aqui tudo é aula. Sim. Então, quando você ouve o seu cliente falar, você precisa anotar. Tá bom? Sim. Posso ser o seu terapeuta? Pode, claro. Você? Sempre. Sempre. É um momento pra vocês que estão aqui, que eu possa cuidar de você. Quem quer que eu dê uma atenção mais especial, tem que vir aqui pra tela, pra eu poder entender o seu caso e trabalhar, conversar e a gente avançar. Eu queria só voltar na questão que você, a questão da cirurgia que você fez há um tempo e a cirurgia, a recuperação não tava legal e tal, e ontem você fez a massagem. Conta pra gente, assim, em detalhes, como que foi isso e o quanto melhorou, né, Débora? Ah, 90%. Pra o senhor ter ideia, eu tô agora sentada na cama de pernas cruzadas, né, em posição de chinês mesmo, de budinha, e o meu joelho está perfeito. Isso não era possível. Não, não era possível. Eu tinha sempre que me sentar com uma perna esticada. Hoje eu tô com o joelho dobrado, entendeu? O meu pé tá em cima dele, maravilha. E o que que você fez pra acontecer essa melhora e tal? Foi a prática lá dos senhores, que eu fiquei com a caneta ali, né, o tempo inteiro na lateralzinha externa do pé. Muito tempo pra poder passar essa minha dor. Agora eu vou dar uma dica pra você, tá? Sabe que eu gosto de brincar também, né? Eu já sei o que eu vou brincar um pouquinho. Eu vou pedir pra você virar a orelha pra mim agora aqui, ó. Virar a orelha? É. Porque eu vou puxar a sua orelha agora. Puxar a sua orelha agora. Por quê, professor? Por quê? Por quê, por quê, por quê? Porque, é, que bom que deu certo, tá? Que bom que deu certo. Mas a gente não pode ficar muito tempo. Ah, eu vou tirar o tapa esse negócio daqui. Não, sim, entendi, assim. Eu fiquei ali, ó, acho que um minuto. Ah, tá bom. Entendeu? É, um minuto. Então, tirou. Eu inclusive... É, inclusive... Inclusive, eu tenho até essa dúvida. Se uma sessão duraria uma hora, com aquele critério de que tem que ficar mais naquele ponto, porque é aquele ponto que a pessoa sente mais... É, o da coluna, por exemplo. Eu vou dar preferência à dor da coluna. Então, eu vou ficar mais tempo ali, ó. Só que, se eu tenho uma hora pra aplicar essa reflexologia, quanto tempo, mais ou menos, eu ficaria em cada pé, pra totalizar uma hora? Vamos lá. Eu digo a nível de manobra mesmo. Vamos lá. O tempo da maratona começou segunda-feira e vai até domingo, né? Aham. E, obviamente, por mais que eu me esforce, não vai dar pra eu passar tudo. Não. Tem os detalhes, o detalhe, o filo do detalhe, que é só quem vem pro curso que consegue pegar. Porque não dá. Aham. Mas, pra gente ir lá, não vai dar. Então, vamos entender assim, ó. Nós temos dois pezinhos aqui. A gente faz 20 minutos no pé direito, 20 minutos no pé esquerdo. Aham. Ah, eu gosto de seguir, arrisca isso aqui. Ah, mas pode ser um minutinho a mais, um minutinho a menos? Pode. Mas eu não quero que você fique 50 minutos aqui. Não quero que você fique 30 minutos aqui. Sim. Ah, mas ainda tá doendo. Eu não vou arrancar a tapa na dor. A dor é um processo. É um processo de transformação também no cliente. Aí eu gosto de fazer as minhas brincadeiras também, né? Você já queimou alguma panela no fogo aí na sua casa? Já. Várias. Já esqueceu o arroz no fogo? Já. E aí, foi fácil lavar a panela ou não? Foi péssima, tive que jogar fora. Mas vamos deixar a panela jogada. Vamos dizer que você não jogou a panela, tá? Ficou aquele arroz lá e tal. Como que lava uma panela que grudou um monte de coisa? Olha, eu não descobri até hoje. Eu descobri que com acetona tira, tá? Ah, mas eu não tentei. O conhecimento popular diz o seguinte, que a gente deixa de molho. Ah, mas é muito difícil. Ah, mas aí que tá. Eu quero, eu quero, neste momento, como você agora é minha cliente, tá? Sim. E como você agora, eu posso te chamar de minha aluna também? Com certeza. Tô esperando a minha vaga no curso. Então, como você é minha aluna, eu vou aplicar-lhe uma correção. Sim. Uma correção. A panela, ela pode não ficar ali bonita como nova. Sim. Mas dá pra recuperar ela e colocar ela na dispensa de novo. É. Por quê? Porque eu não posso jogar você na lata de lixo. Jamais. Como que eu vou jogar a minha cliente na lata do lixo? É. Por mais complicado que seja o quadro da cliente ou do cliente, eu não posso... Nossa, você é um caso perdido. Descartar. É. Eu não posso falar pra você, Débora. Débora, você é um caso perdido. Não posso. Débora, você é um caso que me requer mais atenção e eu vou te ajudar. De que jeito? Com estratégia. E de que jeito que a gente lava a panela? Porque tá todo ali grudado, um monte de coisa, Débora. É verdade. Põe de molho. Põe a água lá, um detergentezinho, deixa lá. Deixa lá. À noite eu volto lá. Lá vai. Ah, saiu um pouco. Ficou grudado ainda. Põe água de novo. Amanhã cedo eu volto na panela. Eu, normalmente, eu nem coloco no fogo, pra não gastar fogão com coisa grudada. Eu deixo lá na água. Vira e mexe a louça aqui em casa e toque água, às vezes. Então, deixo lá no molho. Deixo lá. Ó, eu aprendi uma coisa na vida. Que a gente não deve perder tempo. E a gente tem que usar da nossa inteligência. Sim, com certeza. Se eu colocar uma aguinha lá na panela, sabe? Quando faz um frango, tá bem? Fica lá toda aquela coiseira grudada. Você joga a panela fora de novo? Não, 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 não. É que se você tá jogando fora, me dá o endereço que eu vou buscar. Vou pegar a panela pra mim. Não, não tô, não. Essas aí, não. É só quando chega ao extremo da queimadura mesmo. Aquela que não derrete até o cabo. Ai, né. Então, acho que você entendeu. Acho que o pessoal também entendeu a analogia. Entendeu, entendi. Então, para cada caso, tem um tratamento. Uma panela queimada é diferente da outra panela queimada. Queimada, é. Entendeu? Uma panela dura de lavar é diferente da outra panela dura de lavar. Cada uma tem um tempo. Então, cada cliente, por mais que o cliente traga... No caso, você falou que o joelho seu melhorou. Você ficou, nossa, tá até espantado quanto melhorou. E você tem aí a menina, né, de 24 anos, que tá há 16 anos com o lupus. O lupus que ela carrega com ela há 16 anos, energeticamente, do jeito que eu olho para a questão, é diferente de uma outra pessoa. Sim. Então, eu ensino vocês dentro do curso a olhar para o cliente de forma individualizada. Estudar o cliente a fundo. Estudar o cliente no detalhe. Do jeito que eu tô estudando você. Quebrando alguns pequenos paradigmas aí que ainda tão um pouco. Tão um pouco que, de repente, alguns paradigmas, algumas coisas estão travando avançar, travando a grande melhora. Entendi. Faz sentido para você? Muito. Muito? Muito. Bastante. Parece que eu te conheço há quanto tempo? Ah, já há uns 10 anos, 20 anos. Tá vendo? É questão de identificação. Eu me identifiquei muito. E vou deixar um recadinho, posso? Pode, total. Ontem, o senhor deixou bem claro no curso aquela questão de, aquela dica das pessoas falarem para você assim, Ah, você não é capaz, você não vai conseguir. E eu quero deixar bem claro que se hoje eu estou aqui, é porque eu trabalho com estética corporal também. E foi dentro de uma massagem relaxante que eu fiz, essa minha cliente virou para mim e falou assim, assista as lives do doutor Roberto. Eu falei, quem é? Aí ela foi e me explicou. Aí eu falei, mas tá, mas ele fala sobre o quê? Ela, a Lilian, Lilian é o nome dela. Ela falou, Débora, você tem uma mão maravilhosa, você vai se dar muito bem se você fizer um curso de reflexologia. Então, eu quero deixar claro aqui para vocês que, gente, não acreditem na voz negativa só nas coisas positivas. Joguem para o universo. Coisas negativas você joga para o universo e só traz para vocês as positivas. Porque se eu estou aqui hoje, eu tenho muito a agradecer. Que bom. Eu sei que eu vou conseguir muito. Muito cliente. Vou dar os meus depoimentos. Tô super animada. Quero poder ajudar muita gente. Vou começar. Já tenho um propósito de começar a minha reflexologia de graça. Entendeu? Não pensando, claro, obviamente, é uma estratégica. Mas, agora, no início, não pensando nem em estratégia, não. Porque eu tirei a minha dor e eu quero tirar esse sentimento que eu vejo da minha filha. Essa mudança de humor. Então, fica a dica para vocês aí, só peguem coisas boas, palavras boas, coisas ruins, joguem para o universo. Entendeu? E sigam com essa aula do Dr. Roberto, que ele é nota mil. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. E aí, um recadinho para você, para a sua menina, para a sua filha. Que, como você já adiantou, pelo que eu vi, eu já entendi que você está acompanhando muito o curso. E você já sacou que a gente vai falar sobre isso na aula das dores emocionais. Emocional vai ser, hoje é, hoje é, segunda, terça, hoje é quarta. Vai ser. É, na quinta-feira. Então, amanhã. Isso, amanhã. Para as dores emocionais. Como trabalhar com os cinco elementos da medicina tradicional chinesa. Isso aqui, ó, é uma chave mestre, que abre todas as portas para a harmonização energética do cliente. E lúpus, vamos falar um pouquinho de lúpus, então. Lúpus, doenças auto-imunes, né? Só para dar uma explanada para a gente, para vocês já pensam um pouquinho. É o corpo dizendo não para o corpo. É o corpo se auto-sabotando. Em algum momento, por algum motivo, houve esse início de processo. Um processo atual, um processo existencial. Esse processo foi se potencializando. Por quê? Lembra da aula de ontem da semente do jardim? Sim. Lembra? Essa semente foi semeada. E colhemos os frutos. Isso. Ah, mas eu não queria colher lúpus na minha vida. Tudo bem. Eu não quero colher coisa. Mas se aconteceu, foi porque eu semei. Semeou. Eu semeei. Ou foi semeado, talvez, né? Porque até como ela... Segura, segura. Ela não nasceu. Segura, 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 segura. Aquilo que a gente está colhendo é fruto da nossa semeadura. Tá bom? Aquilo que eu colho é fruto da minha semeadura. Aquilo que você colhe é fruto da sua semeadura. Aquilo que ela está colhendo é fruto da semeadura dela. Ah, mas eu não queria plantar as sementes. Tudo bem. Ninguém queria ter isso. Mas por N motivos, N fatores, que a gente vai avançar nas dores emocionais. É um assunto muito profundo. É um assunto, às vezes, doído. Muito. Mexeu com você, Débora? Muito. Muito. Porque ela não nasceu com lúpus. Ela adquiriu aos 16 anos. Isso. Alguma coisa deu causa. Deu. A semente foi plantada e ela foi cultivada. Se essa semente chegou, a gente pode, na devida proporção da situação, controlar isso que foi plantado. Sim. Tá bom? Então, por isso que a gente leva a dor emocional, dentro do curso, lá para o final do curso. Porque é muito... É doído. É doído. Mas eu estou aqui para ensinar vocês como que faz. Ou mostrar, pelo menos, o norte. Mostrar o caminho. Mostrar como eu faço. Qual é a abordagem minha com o meu cliente, com a minha cliente. É um processo de transformação. Poxa, se foi plantado, eu quero tirar, eu quero erradicar. De repente, erradicar não é possível. Pelo menos de momento. Mas é possível trazer um controle existencial disso tudo? É possível. É possível. E ter uma leveza na vida. E aí, conforme se controla isso, eu começo a me amar mais. De fato, me amar mais. Enfim, é bastante profundo. E depois, além da dor emocional, tem a dor existencial, né? Coisas existenciais que estão lá no curso A Essência do Ser. E essa dor emocional, ela faz parte do MAD, Módulo Avançado das Dores Emocionais. Débora, respira. Tudo bem? Tá, tá tudo bem. Tá bem? Tá leve? Tá bem. Bastante. Feliz? Muito. Isso. Gratidão. Isso. Existe um caminho. Esse caminho precisa ser caminhado. Esse caminho não pode ser pulado. Não pode ser pulado. O caminho tem que ser caminhado. Passar e encontrar algo melhor do lado de lá. É isso que eu ofereço pra vocês dentro dos meus cursos. E essa transformação que eu vejo em você agora. Começando do jeito que a transformação começou com a Lourdes. Falou agora de pouco, que ela sofria com fibromialgia há 15 anos. Melhorou? Sim. Eu ouvia. É. Eu ouvia. Isso. Então a gente não trabalha com cura de novo. Ele trabalha com harmonização energética. Com padrão energético. Melhorou o padrão energético, aquilo que tá incomodando, ó. Cai fora. A semente está porque o padrão energético ainda tá bagunçadinho. Melhorou o padrão energético, a dor vai embora. Tá bom? É, tudo é energia. Isso. Te ajudei, Débora? Muito, muito, muito. Estarei hoje às sete e sete de novo com o senhor. Legal. Qual o nome da sua menina? Da minha filha é Luma. Luma. Fala pra Luma que tem uma transformação legal vindo pra ela. Amém. Gratidão. Tá? Tá bom. Um abraço, um beijo carinhoso pra ela e pra vocês aí. Obrigada. Pra gente mudar essa semeadura ou começar a plantar coisas novas. Sim. Semear coisas novas no seu jardim. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Vamos escolher a melhor semente, tá bem? Vamos sim, juntos. Juntos. Sucesso pra você. Te vejo hoje à noite, tá? Obrigada. Professor, veja. Bele, compartilha com as pessoas. Tá sendo bom pra mim. O mundo inteiro precisa saber. Com certeza. O mundo inteiro precisa saber. Tá bem? Tá bom. Débora, um beijo pra você. Sucesso. Beijo. Obrigada.